Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, Casas Bahia propõe grupamento de ações na proporção de 25 para 1 e parabéns pra Casas Bahia tomando a frente aí, em vez de ser notificada pela B13. E aí óbvio né, grupamento, ainda mais no meio de um bear market, nós ainda estamos no meio de um bear market né, com todo mundo louco da cabeça, achando que a bolsa vai explodir e que já era e que o dinheiro sumiu e que nunca mais volta a cotação. Então, o anúncio de grupamento vai trazer o que? As piores e mais insanas teorias e comentários do mundo. E é isso, é isso. Então assim, vídeo rápido, já é 1h22 da manhã, tava fazendo um vídeo ali desmentindo outro canal sobre Oi né, você já deve ter visto, se você não viu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado. Galera, o Conselho de Administração da Casas Bahia aprovou nesta terça-feira, ainda é a proposta tá, da administração a ser encaminhada para a GE, que é lá no dia 16 de novembro tá, a GE ainda está para ser convocada para o dia 16 de novembro e olha, considerando a falta de quórum que essas empresas têm, eu não imagino essa aprovação rolando no dia 16 de novembro né, e sim numa segunda convocação que daí não precisa de quórum né. Tem aqui a ata bonitinha, é justamente sobre grupamento né, tudo bonito, tá tudo aqui na ata, é só entrar lá na ata e dar uma olhadinha, proporção de 25 para 1 tá tudo certo né. E por que que eles vão grupar? Porque tá abaixo no real né, e aí a B3 tem algumas regras, tudo bonitinho, é mais o mesmo né galera. Só que, é o que eu falo, comentários e comentários tá. Grupamento de casas Bahia, significa maior queda, porque olha, 25 para 1 né, então a gente vai ter 51 centavos de hoje, vezes 25, a gente vai lá para 12.75 tá, se liga. Então a gente tem aqui, 1 bilhão 576 milhões de ações de casas Bahia em circulação. Então, hoje, tem que parar para calcular, eu vou pegar aqui ó, 1 bilhão, vou arredondar tá, vou arredondar só pela facilidade aqui da nossa vida tá. Vezes 0,51, nós temos uma casas Bahia que é enorme, valendo 803 milhões, fechou? 803 milhões. Nós vamos grupar por 25 né, então se o preço da cotação 0,51, ele vai fazer aqui, vezes 25, esse 1 bilhão 576 milhões, ele vai dividir por 25. Então nós vamos para, aproximadamente claro tá, 63 milhões e 40 mil ações. E aí, o que acontece? Tem gente achando, que vai pegar esse valor de 12.75, que será o valor da cotação pós-grupamento, e que eles vão bater na cotação para 50 centavos de novo, que seja 1 real, por exemplo. Então você tá me falando o seguinte, se nós batermos para 51 centavos de novo, nós ficaríamos com uma casas Bahia no valor de 32 milhões e 150 mil reais apenas. Aí eu te digo, você que tá assistindo esse vídeo, compartilha esse vídeo, deixa o like aí, por quê? Porque nós temos que enfiar na cabeça do investidor médio, aquele cara sem tanta informação, ele tem mais verdades na cabeça do que dúvidas. Ele tem mais falsas verdades e conceitos na cabeça sobre bolsa do que a vontade de realmente aprender. E todo mundo, todo mundo é muito forte, todo mundo não, né Peter? Vamos lá. A grande maioria acha que só existe a cotação, mas existe um valor de mercado por trás, galera. Você acha que casas Bahia, e o mercado como um todo, né? Aí deixar o valor de mercado de casas Bahia chegar lá no 32.1 milhões apenas de capital? Não vai, né galera? Vai ficar muito barato, e players verão que está muito barato e vão entrar comprando. Agora, vamos lá, ó. Magalu BMF. Vamos lá ver quantas ações de circulação temos de Magalu, que eu nem lembro mais, tá? Ó, nós temos ali um valor de 803 milhões atualmente pra uma, óbvio, aproximadamente, né? Pra casas Bahia, tá? Magalu tem 2 bi, 2.8 bi de ações ordinárias aqui em circulação, e que é 42.59% do capital apenas, né? No valor total, inclusive, são 6.7 bi. Eu devia ter pego o valor de baixo aqui pra casas Bahia, né? Mas tudo bem. Na casas Bahia, acho que era... deixa eu ver aqui, ó. Era quase 100%, né? Era quase 100%, né? Mas eu devia ter colocado aqui o 2.3. Enfim, a ideia é a mesma, tá galera? Não se prendam a detalhes. Atrás do meu avatarzinho aqui, tem um valorzinho de 2.3 aqui na casas Bahia. A ideia é a mesma, tá bom? Se você fizer o cálculo, e se você acha que vai grupar e chegar a 50 centavos de novo, nós chegaremos a um valor absurdo, tá bom? Então, isso não vai rolar, muito provavelmente. Mas eu refaço aqui com vocês, tá? O bid não vai ficar tão longo de qualquer maneira. Então, 2, 3, 7, 7 bi de ações. A gente divide isso por 25. Aí faz vezes 0,5. Vai chegar a 47.5 milhões de valor, casas Bahia não vai chegar a isso. Então, quando a gente olha para uma Magalu, a gente tem ali 6.748.000.000 de ações, por exemplo. Na cotação atual de Magalu, nós temos ali 1.41, né? Vezes 1.41. Então, nós temos um valor de 9 bi e 500 milhões. Ou seja, casas Bahia não está valendo tanto assim, né? Casas Bahia está lá no 0,51. Casas Bahia está valendo basicamente metade, 1.180 bi, mais ou menos. Está considerando o total de ações verdinadas ali de capital social. Vezes o valor de ações ali, enfim. Está sem entrar tanto no detalhe do número de ações. É uma empresa muito menos valiosa no valor total do que o Magalu. Está lá nos 9.5 bi, né? Concorda? Então, assim. Eu já comecei a enxergar comentários por aí do tipo. Ah, eu vou pagar 12 reais numa casa Bahia. Você pode pagar 1.4 na Magalu? E a ironia é que se você parar para olhar, obviamente desconsiderando o tamanho de empresa e etc, tá? Mas se você parar para olhar o valor da empresa no total, o Magalu está muito mais cara do que Casas Bahia. Olha que irônico, tá? Então, grupamento de Casas Bahia vai derreter a cotação? A gente não sabe, tá? Mas a cotação, o mercado inteiro é observado por grandes players. Não acho que você aí na sua casa, CPF, é mais malandro que o resto do mercado, tá? O mercado, ele se regula. E se Casas Bahia agrupar e nós realmente tivermos o famoso, grande, panic selling, né? Vou escrever errado aqui, né? Que é venda em pânico ali. Seria uma histeria de venda por conta de grupamento, né? Vai ter um monte de gente vendendo lá nos 12 reais de Casas Bahia achando que está rico, né? Sempre que rola um grupamento, alguém abre o home broker, não se informou, vai lá e vende achando que ganhou um monte de grana, sendo que não mudou nada, né? Na verdade, ele vai acabar vendendo no fundo, né? Que é o 0,50 agora, tá? Pode ser que tenha o panic selling aí, beleza. Mas a longo prazo, ainda mais o varejo se fortalecendo novamente no futuro, Casas Bahia focando nos seus produtos principais, Magalu entrando no remessa conforme, mesmo que Magalu grupe também daqui a um tempo, o mercado tende a se recuperar, o varejo está passando por um problema gigantesco de macroeconomia, né? Está afetando muito. Mas, galera, achar que a cotação vai ficar caindo infinitamente é muita maluquice. É muita maluquice, tá bom? Se até a Oi, né? Oi está lá com 0,63 vezes 600 milhões ali, está com valor de mercado ainda, com uma dívida absurda. Imagina Casas Bahia e Magalu que não está tão ruim assim quanto uma recuperação judicial, tá bom? Então, grupamento de Casas Bahia. É o fim do mundo? Não é. E esse vídeo aqui é para enfiar na cabeça das pessoas que não precisa ficar com esse pânico, esse chororô todo, toda hora que rola algum grande acontecimento, como grupamento ou desdobramento. Até porque Magalu teve desdobramento e só caiu a cotação. Então, assim, de novo, vou escrever na tela, de novo, é de graça, hein? Eu deveria cobrar no curso daqui, tá? Agora, grupamento e desdobramento não... Oh, meu Deus, vamos lá. Não é causa, tá? É consequência, galera. Vamos até sem acento ali, tá? Grupamento e desdobramento não é causa, é consequência de uma cotação muito baixa, no caso do grupamento, ou de uma cotação muito alta, no caso do desdobramento. E só sardinha CPF que não entende isso daqui. O valor de mercado é o que importa. Hoje, as varejistas estão com o valor de mercado hiper defasado porque o mercado não tem interesse de comprar as benditas empresas do varejo por conta da falta do poder de consumo, duros altos, N problemas ali macros. E aí você coloca esses problemas macros e eles pressionam os balanços das empresas de varejo. Então vira um problema micro da própria empresa de varejo e é por isso que a cotação está tão espremida. Mas daqui a um tempo, se o país não explodir, se tudo der certo, se os Estados Unidos colaborar com a taxa de juros absurda, né? A Selic caindo, o poder de consumo melhora, o crédito melhora, o consumo volta, as próprias grandes varejistas brasileiras e as nichadas também, né? Se renovam aqui pra se reinventar e lutar contra o mercado livre, Amazon, etc. E as coisas fluem naturalmente, tá? Então, é isso, galera. Dez minutos falando quase, acho que deu pra explicar a ideia. Fechou? É só querer enxergar. Tem que ter boa fé em querer enxergar. Ou você pode escolher ficar vivendo também na loucura, na insanidade, nas teorias de conspiração, nas falsas correlações que a B3 causa na maioria das cabeças. Você que escolhe. É você que escolhe. Tinha mais um negocinho que eu ia falar que eu esqueci agora, pra variar, tá bom? Mas era isso. Acho que ia resumir tudo que eu queria aqui sobre grupamento de casas Bahia. Fechou? Vou lembrar, falo depois em algum outro vídeo aí. Mas é isso. Deixa o like, se inscreva, comente, compartilhe, busque conhecimento. Vire membro do canal, o botão seja membro tá aqui abaixo. Amo vocês. E aí